E quem diria que um dia o encontro viria na luz, feito lâmina de espada, a desenhar na escada da moça a silhueta. E a imagem tão forte, na contraluz avistada, a partir do pé da escada se estendia a cofermata de um anjo a soprar trombeta. Clara, evidência, mediúnica, única, rara, a me mostrar naquele trânsito, mas ter vestido de claro. Aplausos 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 O céu é a força terra, desaburrida O céu é a força terra, desaburrida O céu é a força terra A força terra, desaburrida A força terra, desaburrida A força terra, desaburrida A força terra A força terra A força terra